E a montagem? Como é que fica agora? Tem que trocar esse aqui, que é o original, que veio nele aqui, que veio também dentro do console, por esse aqui de 80 vias. Tem que trocar, não tem jeito, porque o HD que a gente vai usar é HD SATA, beleza? Então vamos lá fazer uma montagem aqui rapidinho, colocar o drive. Aparentemente esse drive aqui tá funcionando perfeitamente, aparentemente, que tudo indica que sim, né? Esse, pra quem não conhece, é o drive Thompson, um dos primeiros drives, aqui a galera fala que é um drive ruim pra caramba, né? Mas não é, é um drive até bom, é o que mais dura é esse aqui, mas tipo assim, é o que geralmente tem mais dificuldade de leitura. Você coloca o disco nele, ele fica dando uns barulhinhos até ele encontrar os dados ali pra fazer a leitura, ele demora um pouco, né? Mas é um drive muito bom também. Vamos lá encaixar ele aqui, na sua originalidade. Beleza, vamos deixar ele aqui em cima. O cabo de leitura vias, você tem que fazer o que? Você tem que dobrar ele de um jeito que ele fique igual ao cabo original, certo? Nesse caso aqui, eu dobrei aqui, mais ou menos, só pra mostrar no vídeo mesmo, entendeu? Depois eu vou dar uma ajustada melhor nele. Por que tem que usar esse aqui? Porque ele consegue fazer uma leitura melhor, ele tem uma taxa de resposta melhor do que o cabo de 30 vias, né? De 40 vias, desculpa, esse é o de 80, é como se ele fosse o cabo SATA, né? Então eu vou colocar aqui, tem a questão também dos RPM, do HD, né? Dá uma melhorada também, mas acredito que é um pouco desempenho, né? Muita coisa não. Acho que pra ter um desempenho maior mesmo, significante, deve ser um SSD, por exemplo, um SSD, né? Eu vou verificar primeiro se esse HD, ele tem algum sistema instalado, ver como é que tá as condições deles aqui, testando na imagem diretamente. Vou colocar esse papel aqui, ó, pra não dar nenhum contato, beleza? Cabo de alimentação, cabo de vídeo, então vamos lá pra TV então. Vamos pra TV. Então vamos ligar aqui. Acredito que não deve ter nenhum sistema encontrado. Ou não deve ter nenhum sistema instalado, na verdade, né? Vamos aguardar ter que ele dê um erro, então. Erro 07. Então beleza aqui, erro 07. Vou ligar o console. Vou verificar o adaptador aqui, né? Beleza. Tô reconectando aqui, ó. Mas eu não sei se ele tá com o sistema ou não. Isso eu não perguntei ao Edvaldo, mas vamos testar, né, pra saber. Porque a gente já tem uma ideia se ele ia usar no SSD ou não. Então, vamos lá. Então, vamos lá. R16, todo mundo sabe que o R16 é erro de sistema. Independente do desbloqueio, se é chipmode, softmode, erro de sistema, né? E a gente precisa fazer o que? Instalar dashboard. Então, vamos pegar uma mídia aqui e fazer a instalação dessa dashboard, né? Para que a gente possa usar. Aproveitar e testar o drive também, né? Para ver se o drive tá naquele esquema que tá lendo perfeitamente ou não. Vamos lá. Vamos ver se eu tenho aqui na Office Store ainda, né? Eu tenho 2015, mas serve. Serve. 2015. Serve. Certo? Por que serve? Porque eu atualizo a XBMC depois. Então, vamos lá. Desliguei. Vou ligar o console. Vamos ver se esse chip também dele tá funcionando, né? Bom, galera, aparentemente esse chip de desbloqueio dele não tá funcionando. Nem o boot o console deu. Então, vai ser impossível fazer um soft mode aqui sem o chip de desbloqueio, né? Vai ser impossível fazer um soft mode aqui sem o chip de desbloqueio. Vamos ver o que que tem de errado no chip, né? Bom. O chip tá soldado normalmente, mas vamos dar uma ressolda dele então. Para ver se pode ter uma ressolda aqui. Esse vídeo é um vídeo bem caseiro, velho. Um monte de coisa tá acontecendo aí. Vira a câmera pra cá. Show. 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 Beleza. Voltando. Vamos dar uma ressolda aqui rapidão então. Para ver. Esse chip como é que ele tá. Que ele parece que não tá ligado. Parece que tá. Né? Tá achando que esse aqui é um executor. Vamos lá. Adião. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Vou testar pra ver agora, pra ver se ele tá dando ó, tá vendo ó, pelo adaptador, vocês conseguem ver que o chip tá com defeito, por que ó, primeira tentativa, segunda tentativa, terceira tentativa e piscando verde e vermelho, então, temos um grande problema aqui, temos um grande problema aqui, vamos desmontar aí, tirar esses ambalachos daqui, pra gente resolver o problema do chip também, né, mais um problema pra nós aí, esse Xbox vem premiado, pode ter certeza, esse vem premiado, se eu consigo colocar aqui a câmera, bom, acho que agora acho que dá pra pegar um pouco, não sei se vocês conseguem ver, o chip vem aqui no canto, né, você liga, desliga, consegue ver o LED aqui ó, aqui dá pra ver o LED, certo? Então, vamos lá tentar resolver esse problema, tentar resolver esse problema aqui, da melhor forma, né, já com o ferro de solda, a gente vai tentar fazer a ressolda aqui novamente, certificar que ela ficou totalmente soldada, vamos lá, vamos ver, vamos lá, vamos ver, vamos ver, vamos lá, vamos ver, vou jurisdictionos, ainda não. Vocês percebem aqui ó, pelo cooler, tá vendo? Ele gira e para. Continuar aqui tentando aqui. Sem corte, hein? Vídeo sem corte. Estou mostrando o defeito para vocês verem que está com defeito aqui, hein? Que tem tentativa e não sai do defeito. Ainda nada, hein? Então vamos para a parte mais agressiva agora. Usar um estilete aqui, para poder ó, raspar um ponto aqui, junto com o ferro de solda, cara. O que que eu vou fazer aqui? Eu vou tentar tirar um pedaço de solda que está debaixo do chip. Nada, 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 nada. Vou aplicar uma solda aqui. e aí Bom, já removei o excesso de solda e está lá o videogame funcionando perfeitamente. Ah, moleque, olha lá. Chip soldado, né? Ele estava, ele não estava soldado. Ele estava tipo com, só com os estanhos aqui, mó estanhado, mas ainda assim ele não deu boot. Ele fez o videogame funcionar. Mas o chip que é bom, nada. Então a gente vai fazer uma ressolda. A última tentativa, aqui ó. A gente vai fazer uma ressolda aqui ó. No ponto. Dei ó. Vamos remover. Aplica a solda. Solda novamente. Pronto. Primeira parte já foi. Segunda também. Vamos lá. Bom, o chip ainda não subiu o sistema. Nada. Acho que vou ter que fazer o soft mode direto mesmo aqui hein galera. Nada do chip subir. Vamos lá. . Amém. Não sei porque esses modelos de chip sempre dão problema. Vamos fazer um teste aqui então. Colocar na TV aqui. Vamos ver se esse chip aqui, ele foi frenteado e está sem o logotipo dele. Vou colocar aqui o drive aqui. Sem cortes, sem cortes. Vamos lá. Um papel aqui para não dar contato. Vamos ver. O disco deu boot. Você percebe que ele fez a leitura, mas o chip mesmo não deu boot. O que eu vou fazer agora? Só para eu não ter muito trabalho em criar o soft mode, eu vou testar algumas BIOS nesse chip. Certo? Eu vou testar algumas BIOS nele. Então, o que eu vou estar fazendo? Eu vou estar removendo a BIOS original do console. A BIOS original do chip. E vou colocar uma BIOS aqui, sei lá. Vou arriscar aqui. Provavelmente não vai funcionar, mas a gente arrisca para não ter muito trabalho. Certo? Eu vou tirar aqui. Uma. Até porque eu não sou de usar chip, né? Então, eu vou ter poucas aqui. Mas são tudo STF. SST, né? Tirei. Essa é a do chip. Vai focar. Beleza, essa é a do chip. Vamos usar agora a que eu peguei aqui. Só para testar, né? Também está ruim. Está ruim, deixa eu remover. Remover. Remover aqui. Vou pegar outro chip para poder fazer um teste. aqui, ó. Vamos testar com esse. Também não está boa. Eu acho que não vai ter nenhuma boa. Com certeza que não vai ter nenhuma boa. Com certeza que não vai ter nenhuma boa. aqui. Consegui isso aqui, ó. Olha o tanto de lixo. Isso é lixo. Lixo. Beleza. Vamos tirar um por um aqui. aqui. Pronto. Agora removo da placa. agora vou colocar o outro. Tem que encaixar bem direitinho para os contatos bater. Porque se tiver alguma BIOS boa aqui, ele vai funcionar. aqui, ó. aqui também não. Vamos remover ela. Vamos para outro. Vou escolher aqui o melhorzinho. Escolher esse aqui. aqui. É. Acho que eu vou ter que partir para o soft mode mesmo, galera. É complicado aqui esse console, tá? Porque, como todo mundo sabe, para fazer um soft mode, é um pouquinho demorado. Não tem jeito. Então, exige tempo. E eu não quero perder muito tempo. Porque eu já tenho que enviar esse console para ele. E o soft mode acaba que faz isso, né? leva muito tempo. Bom, uma que deu boot, então, galera. Foi sucesso. De teste em teste, eu encontrei uma BIOS aí. Ó. Às vezes você tem uma BIOS aí, ó. Perdida, ó. Já está frecheado. Certo? Frecheado. Aqui é muito legal o console. Está meio embaçado aqui. Afastar a câmera. Ok. Vamos testar de novo, então. Tá aí, ó. O console ligou normal. E está frecheado já. Beleza? De testar todas essas BIOS aqui, ó. Às vezes você tem um monte de chip aqui, ó. Vamos supor. Você tem um chip lá com defeito, certo? Está ligando e desligando. Tem esse tanto de chip lá. Você vai pegando os que você acha que está melhorzinho, certo? Vai tirando a BIOS e vai testando. Eu já fiz muito isso quando eu queimava algum chip, né? Na hora de frechear pelo Exen. Eu ia lá e trocando as BIOS. E acabou que uma BIOS dessa aqui me salvou de um trabalho imenso. Que era fazer a... Fazer a conexão, né? Com o cabo leitor de E-Prom. Para fazer o soft mode. E uma BIOS dessa aqui de nada me salvou. Beleza? Então vamos lá agora colocar o HD aqui, ó. Colocar o HD aqui. Para não dar contato novamente. E vamos ver então agora se a gente vai conseguir obter sistema com o nosso disco aqui. Eu vou até remover o disco. Para ver se tem algum arquivo, algum sistema instalado nele. Remover o disco. Bom, o sistema não tem instalado. Beleza? Então a gente vai instalar o sistema. o sistema já está funcionando. Bom, já era para ter aparecido ali, né? Já era para ter aparecido ali, né? E não apareceu. Eu creio que está faltando alguma coisa ainda, neste console. né, mas beleza já que deu o boot não vou nem mexer em nada vou pegar meu controle aqui vou nem mostrar o meu controle pra vocês senão vocês vão querer comprar é o controle que eu só uso só pra isso ó, tá vendo como é que ele tá branco aqui na loja nem usa, borrachinha é tudo nova originalzinho, ó, nunca foi aberto lacradinho é o meu controle da sorte vamos lá formatar então o HD ó, os comandos pelo controle formatando, formatando kickback, drive F formate ok apertei o botão de start continue agora ele vai dar aquele processo, né até entrar na página do, na página, ó no menu do auto-installer e aí eu continuo a instalação aqui não vou nem pausar o vídeo não vou deixar o vídeo rodando aí, beleza demora um pouquinho mesmo, mas assim é normal, tá bom, já entrou aqui, né galera, como vocês podem ver, é... esse chip, essa BIOS que eu achei, né, que é essa BIOS que eu achei, né, que é essa BIOS que eu achei, né, que é essa BIOS que eu já tinha, que é essa BIOS que eu achei, ia adaptar com a BIOS que eu era pra ver com isso, né, que eu acho que essa BIOS que ainda não vai encontrar aqui, né, que eu achei ! Está vendo? Formatar e preparar aqui. Yes. Ok. Ele ainda não apareceu, então vamos formatar o Drive-G para ver se ele aparece alguma coisa. Vamos, vamos, vamos. Então, não apareceu. Era para aparecer. Por que era para aparecer? Porque o chip está flecheado. Essa BIOS está flecheada. Provavelmente, ela só serviu para me dar boot no sistema. Ela não está, tipo assim, funcionando no chip mesmo. Por exemplo, esse chip aqui é um Aladim. O que está ali é aquele Spider-Chip, aquele chip lá que eu nem sei o nome. É um chip totalmente pirata para mim, né? Então, eu peguei a BIOS desse aqui e coloquei nele para fazer ele funcionar. Então, o que é que a gente vai fazer? Vamos fazer um Soft Mode. Agora, a gente vai fazer o Soft Mode. Como é que faz o Soft Mode? Vamos pegar, então, a tela toda aqui. Para vocês entenderem como é que é o Soft Mode. Bom, se você tem um chip, certo? Um Xbox clássico aí com chip e quer fazer Soft Mode nele, né? Se está dando boot, está lendo o disco, ok. Você vai vir aqui em Backup, certo? Vai em Backup. Vai em Backup, você vem em Create MS Backup From ID. Criar um Backup original da Microsoft aqui, beleza? Apertei o ar, ele vai criar esse Backup para mim. O leitor está 100%, está lendo bala. Nem merece estar lendo esses discos mais, porque não compensa ficar usando, né? Vai tudo no HD mesmo. Mas, como a gente necessita, vamos estar usando aqui. Vamos esperar ele terminar. Beleza, terminou? Vamos voltar. Voltar, né? Agora a gente vai em Sessão Soft Mode. Sessão Soft Mode. Galera, a Sessão Soft Mode é para você escolher uma dashboard Soft Mode para o seu console. Se eu colocar a XBMC, por exemplo, ela vai demorar um pouco. Não é o que eu quero. Eu vou colocar um Slinch para a gente dar continuidade aqui no Soft Mode, beleza? Não vou instalar a XBMC agora. Só depois que eu fazer o T-SOP nele. Então, você vai aqui em Install Single Boot. Standard. E aí você vai escolher a XBMC, o Slinch e tal. Eu vou escolher a XBMC porque ela é um pouquinho mais rápida. Se eu escolher a XBMC, vai demorar bastante. Vem aqui, o Slinch, ok, ok e ok. Quando você automaticamente aperta sim, ele te pergunta antes de você apertar o sim, quer dizer, né? Se você quer, se você fez o backup original, porque se você não tiver o backup original feito, logo no começo que eu mostrei para vocês, ele não vai criar o Soft Mode. E é nisso que muita gente erra. Não cria o backup, aí vai lá, tranca o HD, quando liga, o jogo não funciona. O Soft Mode é a base do dashboard original, do sistema original, né? Então, a gente necessita do backup para poder estar fazendo o Soft Mode. E aqui a gente não vai desligar, tá? A gente vai voltar, volta, volta. E agora a gente vai lá em Opções Avançadas. Opções Avançadas, a gente vai em... Desse aqui, ó. Vai em Slinch Settings. Chegamos em Os Linksets, dá um clique nela. Agora a gente vai em Storage. Storage, aqui, ó. Clico. E ele, o HD vai estar aqui, ó. No Locket. O HD não está trancado. A gente vai fazer o que? Vai trancar, então desce. Aperta o A. E Yes. HD Locket. Então, HD trancado. Posso desligar o console? Posso. E é isso que eu vou fazer. Mas antes, vou tirar a mídia. Tirei a mídia. Ok. Ó, tirei. Remove Edge. Tirei, tirei. E vamos desligar o console. Vocês vão perceber duas coisas aqui. E vamos esperar iniciar. Vamos esperar. Vamos esperar pela boa vontade do nosso querido adaptador. Vamos esperar. Começou a piscar aqui e agora foi. Então, vamos lá. Vamos esperar. Vamos esperar. Vamos esperar. E cadê a imagem? Cadê a imagem? Percebeu? Tela preta? Por que da tela preta? Lembra que eu fui lá em standard single boot? Eu não fui em dual boot. Eu fui em single boot. Eu coloquei só o boot do soft mode. Eu não coloquei o dual boot. Então, eu tenho que de qualquer forma desabilitar o chip. Beleza? Então, a gente vai ter que desligar. Porque não adianta. Eu instalei single boot. O boot só para o soft mode. Eu não instalei o dual boot. O boot para o soft e para o chip. Eu instalei só o boot. Até porque eu vou remover o chip e fazer o dissop. Eu vou desabilitar o chip e fazer o dissop. Certo? Então, ele vai dar tela preta. Toda vez que você fazer o single boot. Beleza? Desliguei. Então, vamos lá para a parte que incomoda. Que é a parte de solda. A parte de solda é tão simples. Mas tem muita gente que bate cabeça ainda. Eu só vou apenas desabilitar. O fio principal desse chip aqui. Fuleiro. Certo? Voltei com a câmera. Aqui, ó. Tá vendo? Esse fiozinho aqui. Eu vou remover ele. E vou ligar para vocês verem que ele já não vai aparecer com a tela azul mais. Vamos testar? Vamos ver. Já não está com a tela azul mais. Então, isso quer dizer que podemos já iniciar. Desabilitar o console aí com HD Soft Mode. Pois eu já desabilitei o chip e não há necessidade de usar ele. Já desabilitei ele. Desabilitei ele. Ok. Então, vamos ver. Será mesmo que instalou o Soft Mode, mano? Será que instalou? Então, vamos lá. Papelzinho para não dar contato. Papelzinho para não dar contato. Liguei Soft Mode e vamos instalar visto também, né? Vamos ver se pegou o Soft Mode. Lembrando que eu lembrei, né? Lembrando que eu lembrei que esse adaptador, eles demoram um pouco para fazer a leitura para entrar na dashboard, tá? Até aparecer a Microsoft, dá para você ir lá e tomar um café. Quando, geralmente, ele começa a fazer a leitura, ele começa a piscar aqui, ó. Atrás dele começa a piscar. Quer ver? Lá, perto do capacitor, tá vendo? Piscando. Já apareceu o Microsoft lá no canto, ó. Piscou ali. Tá lendo. Tá lendo. Tá lendo. E agora ele vai entrar. Entrou. Então, tá aí o Soft Mode. Prontinho, prontinho, prontinho. O que que falta agora? Hã? O que que falta para o nosso amigo funcionar com HD de 500 GB com todos os arquivos dentro? Aqui no Soft Mode, ele já conhece os 500 GB. É só eu inserir aqui a mídia, novamente, da XBMC e mostrar para vocês o que ele formata ali, ó. Eu vou mostrar que é melhor. Eu inseri a mídia. Esperar de fazer a leitura. Vamos lá executar a mídia? Só para mostrar para vocês. Aguardar um pouquinho aí. Esperar mais um pouquinho. Beleza. Vamos voltar aqui, então. Percebeu que ainda continua aqui, ó. Drive G Zero. Mesmo no Soft Mode. É porque eu não formatei. Agora é só formatar que ele vai aparecer. Porque o Soft Mode, ele reconhece HDs maiores que 120 GB, né? Ou seja, esse de 500 GB aqui, ele vai reconhecer normal. Então, vamos formatar. Lembrando, tomar cuidado para não formatar o Soft Mode. Vou formatar só a partição. Que já é para ele aparecer, né? Ele travou um pouco aqui, porque provavelmente ele já vai formatar e vai mostrar para a gente a partição. Vamos esperar um pouquinho. Que ele ainda está fazendo a leitura de acordo com o adaptador que está piscando. Ok. Já era para ter aparecido. Não apareceu. Não apareceu. Eu não posso formatar tudo aqui. Certo? Lembrando, isso pode acontecer com você, tá? Esse é um vídeo que acontece. Você vai formatar uma vez, duas vezes e na segunda vez vai aparecer isso aqui, ó. 345 GB livre. Beleza? Olha aqui, ó, que bonitão. Tá vendo? Ó, ó. Beleza, então a parte do Soft Mode e o reconhecimento da HD de 500 GB já está concluída. Agora a gente vai para o... Para o que mesmo? Acho que é para o T-SOP, né? Vamos fazer o T-SOP, então? Vamos desligar aqui. Remover o CD. Desligar o console. Desabilitar o controle. Tirar o HD. O que mais, o que mais, o que mais, o que mais, o que eu devo fazer? Tá. Vamos tirar aqui o drive. Vou remover o drive. Aí vocês vão me perguntar. Ué, Rodrigo, mas não são dois HD? Por que você só vai fazer isso com um? Porque através de um eu consigo liberar o outro. Beleza? Então vamos remover aqui todos os apetrechos, né? O nosso queridão Xbox. Tá? Vou remover aqui o cabo flat. Vou voltar para a câmera que vocês verem melhor. Remover aqui o cabo flat. Remover isso aqui. Remover amarelo o botão power. Remover aqui. Remover aqui também. Remover a fonte. Devagar, devagar, que ela sai. Devagar, que ela sai. Saiu. Saiu aqui. Saiu ali. Vamos tirar o cabelo de vídeo, né? Senão não sai não, né? Beleza. Tá aqui a plaquinha boniquinha. Tudo certo, então. Agora a gente precisa saber o que? A versão da BIOS. Para a gente estar fazendo a solda. Isso aqui vai servir para o modelo 1.0 e 1.1, tá? Então, isso aqui, o modelo, é a RINUX. RINUX. Não sei se a câmera vai focar para vocês, mas é RINUX. Ah, RINUX. Você só vai fazer dois pontinhos, tá? Conseguiu ver? Então, é a RINUX. Olha aqui, ó. Aqui, ó. A RINUX aqui, ó. Meu dedão aqui, ó. Beleza? Tentar ir mais perto. A câmera não vai focar. Mas é a RINUX aí, como vocês estão vendo. Então, a RINUX, você vai fazer dois pontos só. Que é o R7D3. Que já vou fazer aqui logo. Tá? Não é difícil. É mais fácil do que você imagina. Já vou fazer aqui. Beleza? Terminei. Agora a gente vai para baixo da placa. Por baixo dela tem o... Que fica tampado aqui com o plásticozinho. Né? E a gente tem que remover... Esse plástico aqui. É de costume já. Normal. Já removi aqui, ó. Tá vendo? Esse plástico aqui. Tá vendo esse aqui, ó? Já removi ele. E agora a gente vai soldar o ponto aqui. Que é o R7D3. Ele fica próximo desse parafuso aqui, ó. Tá? Galera, aqui é o seguinte. Encostou ferro de solda. Você viu que já juntou? Não fica persistindo em soldar novamente. Em testar aqui. Ver se tá soldado direitinho. Passa ferro. Tira ferro, mano. Porque se você romper isso daqui, você vai ter que fazer uma trilha ou um fio para poder fazer o de soque. Senão não vai funcionar não, cara. Tá? Então já faz isso daqui. E faz rápido. Não fique enrolando não. Já terminei aqui, ó. Foi tão rápido. Tá? Tá ali mais ou menos um pouquinho da solda. Não sei se vocês conseguem ver. Bem próximo do negócio ali, ó. Tá vendo? Por que eu deixo esse bolinho de solda? Porque ali eu já tenho certeza que ele tá fixo. Né? Já não corro risco de mais nada ali. Até porque também se não tiver bem soldado, não vai flechear. Tá certo? Até aqui, ó. Opa. Aqui. Cadê, 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 cadê? Aqui, ó. Tá vendo? Então aqui eu já tenho certeza que ele tá bem soldado. Com o Fered. E olho nu. Ok. Na frente a mesma coisa, tá? Na frente a mesma coisa. Ele tá aqui próximo do chip, tá vendo, ó. Olha lá. A soldinha. No R7D3, ó. Vocês conseguem ver bem do lado do fio. Então tá bem soldado também. E agora a gente...